Coloco aqui em pauta, eu acho que o maior desafio, o maior desafio nosso daqui pra frente é atrair novos, e eu acho que a gente vai atrair, é uma questão de tempo pras pessoas estarem cada vez mais dando atenção pra isso, a pandemia acelerou um monte de coisa, ela foi maléfica pra muita coisa, mas a gente tem que sempre olhar o copo meio cheio, a gente ficar chorando pelo copo meio vazio não é muito do nosso perfil, a gente tem que olhar o copo meio cheio. Então o que a gente vai aprender com isso e onde a gente vai ganhar com isso? E a gente tá vendo que realmente essa conscientização, ela vai mudar, ela tem mudado e ela tá fazendo cada vez mais o cenário nosso, a nossa cadeia de negócio ser mais criativa, mais profissional pra trazer novos, só que a gente tem que ser muito competente pra manter esses caras. Qual é o nosso próximo desafio pra manter essa turma, tá? É fazer uma entrega absolutamente verdadeira pro cara realmente ficar. E será que a gente consegue tocar eles? Essa é uma provocação aqui pra vocês. E é uma provocação aqui pra vocês. Vamos lá.